Olá e bem-vindos ao Cozinha Comigo, eu sou o Joaquim Amaral e hoje trago-vos mais um tesourinho de Natal. Hoje vamos fazer as famosas broas de Natal, uma coisa simples, vamos fazer uma broa de batata doce, vamos precisar de batata doce cozida e depois vocês descascam, não é? Põe 300 gramas de batata doce, escorrem a água e depois com um garfo esmigalham, que foi o que eu fiz. Já não vale a pena essas coisas estar-vos a mostrar. Temos 150 gramas de farinha, 300 gramas de açúcar, 50 gramas de margarina derretida, um ovo, temos uma colher de café de fermento, que vamos juntar já à farinha e vamos assim. Já está incorporada, não partas nada e acendam o forno no máximo e façam outra coisa que falta, que é polvilhem um tabuleiro para depois ir ao forno. Passam com a margarina e depois polvilhem com a farinha, o normal. Vamos começar, pomos um ovo. Pomos os 300 gramas de açúcar. Coloquei os karma. E vamos começar a juntar isto. Estão a ver bem? Agora vamos juntar a margarina derretida. 50 gramas. Vamos continuar a juntar. E assim vamos tornar isto numa papa amarela. Eu já mostro. Pronto. Mostro assim, vocês veem bem. Esta papa assim, amarela. Agora, vamos juntar a batata. O puré da batata, não é? Que é um puré. E vamos mexer também. Vamos envolvendo isto tudo. Até mais uma vez ficar uma massa assim toda homogénea, não é? Tudo igual. Depois já mostro. Eu faço o puré com o garfo, porquê? Para não ficar mesmo tudo numa papa. Para se sentir um bocadinho a batata também. Eu acho que fica melhor. E vocês depois dão uma vossa opinião. E dizem-me se ficou bem ou não. Temos uns bocadinhos que aqui estão. São batata. É mesmo assim. Eu gosto assim. E agora vamos... E acho que vocês também vão gostar, não é? Isto não é só o que eu gosto. O que faço, seguramente, pois os outros também provam e também gostam. E agora vamos juntar a farinha. Que já tem o fermento que já misturamos, não é? Uma colher de chá. Agora devagarinho, vamos começando aqui. Para não sujar tudo, tem que ser devagar. Incorporar. Vamos misturar isto bem. Até termos uma massa homogénea para depois ir ao forno em formato de brojo, não é? Já está a começar a ficar tudo ligado. Hoje devem estar a estranhar. Não meti as mãos na massa. Hoje não. Isto está praticamente... Temos a nossa massa feita. E agora é espalhar no tabuleiro. Não sei antes, uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Vamos dar aqui à massa para descansar uns 10 minutos antes de fazermos as broas para pôr no forno. Pronto. Agora vou mostrar como é que está. Está uma massa assim completamente homogénea. Como vêem? Já caiu aqui um bocadito de coisa que vamos dar. Mas como vêem... Está assim. Vêm aqui uns bocaditos assim maiores, que é a batata mal desfeita, que eu fiz de propósito. E temos a nossa massa. Vamos deixar ficar aqui 10 minutos a repousar. E depois já vimos para pôr na forma e pôr no forno. Até já. Passaram os tais 10 minutos mais ou menos para a massa repousar. E agora vamos pôr aqui as broinhas. Eu depois já mostro. Elas assentam, depois vão crescer, não é? Como temos o fermento. E vamos pô-las aqui. Os formatos são um bocado indiferentes, não é? Como sabem, não. E assim vamos meter agora no forno, depois vai estar no forno um quarto de hora, para ficarem loirinhas e depois vimos cá ver. Agora fazemos só estas, depois faço o resto. Como vêem, tem aqui as broinhas. Vamos pôr no forno, no centro do forno. Tínhamos o forno já ligado no máximo, não é? E agora vamos pôr no médio e vamos esperar um quarto de hora. Passou um quarto de hora, vamos ver as broas, ligar aqui o lume, vamos desligar. Isto é mesmo um quarto de hora. Não vale a pena estarmos a pensar que não, porque é desligar, é um quarto de hora. Aí estão elas. Aqui estão as nossas broinhas, vamos tirá-las daqui. Vão parecer diferentes. Nós estamos no Alentejo, eu também quis fazer um prato típico aqui do Alentejo, porque são as broas que são de batata doce, que é típico aqui do Alentejo. Agora, para tirar isto, eu tenho que vir buscar aqui uma colher, para não me queimar. Isto é uma consistência diferente dos normais, não é? Das broas normais. Vamos pôr aqui neste cestinho e depois já vos mostro. Tem que se ter cuidado aqui com as mãos. Depois já vos mostro no cestinho, para ficar bonito. Olha aqui a pinterola. Umas broas de Natal diferentes, feitas de batata doce. Vamos pôr aqui assim ao pé do arranjinho de Natal. Vamos tirar daqui o tabuleiro para nos despedirmos. Não sei antes, vou trazer mais uma ideia. Para mim, como as broas, é já mais um género pão. Eu acho que um espumante morganheira Toriga Nacional. Este vinho foi premiado com a medalha de ouro o ano passado. Portanto, é um vinho muitíssimo equilibrado. Vocês vão achar uma coisa maravilhosa, muito diferente do que estão habituados. A casta Toriga é muito boa para fazer os espumantes e até os rosés também. Neste caso é espumante. A morganheira fez este. É muitíssimo bom e eu aconselho para comerem com estas broas. Vamos pôr aqui. Resta-me desejar-vos boas festas. Desejar-vos bons momentos. A vida é feita de momentos. Aprecie este. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto